Então, pessoal, já vou começar o vídeo por aqui, limpando aqui essa cama, né? É importante a gente, de vez em quando, tá levantando aí a cama e limpando debaixo, né, pessoal? Tirar aí com a telha de aranha, que tiver essas coisas assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu acho que o caldo fica mais um pouco encorpado, né? Com os temperos cortados miudinho. Coloquei aí colorau, cominho. Não coloco pimentão, tá, pessoal? Porque eu não como pimentão, então eu não coloco, né? Aí aqui, pessoal, tem coco, que eu vou tá colocando aqui. É coco fresco mesmo, acabei de passar aqui no liquidificador. Olha só, coco fresquinho. Então, eu vou tá colocando aqui e colocando água, pessoal. Quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês, pessoal, como foi que ficou. Colocar aqui creme de leite, tá, pessoal? Dá um cheiro bem gostoso aqui, gente. Esse peixe. E assim, né, tá, tá, todo. Hum, olha só, pessoal. Um cu é cremininho, pessoal. Deixa eu mover aqui, né? Aí. E agora, pessoal, vou tampar, né? Vou desligar aqui no fogo. Ó, esse peixe tá um cheirinho tão gostoso. Eu adoro peixe, pessoal, assim, no molho, frito. De todo jeito, eu gosto, né? No molho, também frito. No fogo, também fica muito gostoso. Esse aqui, atum, no molho, que eu gosto demais dele, pessoal. Vou pegar aqui um pedacinho pra vocês verem. Então, inscreva-se, pessoal, e deixa aquele like bem especial. Olha só. Hum, delícia. Vocês aí gostam de peixe, pessoal? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.